Graça e paz! Como é que vocês estão, estudantes e iniciantes de teologia? Se bem que nós já estamos aí num nível falando sobre expiação, falando sobre cristologia, estamos assim, indo bem, né? Se alguém chega aqui totalmente iniciante nessa aula 41, ele vai dizer isso aí é muito difícil, ele vai ter que voltar lá pra primeira, não é verdade? Então, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Graças a Deus! Nunca se esqueça aí de ajudar a engajar o canal, dando like, isso, faz isso agora, senão se esquece, deixa pro final, comente, se ajuda a engajar o canal, faz esse feedback aí, diga aí, tem gente que tem falado, comentado, né? Pastor, eu tô acompanhando aí, junto com o Senhor, esses estudos, tô lendo esse livro juntamente com o Senhor através desses vídeos, dessas vídeo-aulas, que bênção, né? Graças a Deus pela sua vida, ok? Não se esquece, se você sente no coração também de nos ajudar, né? Logo abaixo aí dos vídeos, né? A gente tem colocado o link do Apoia-se e se você entende que é importante e relevante esse tipo de conteúdo, esse tipo de trabalho, né? Tem abençoado a sua vida, de outros, sente no coração de nos abençoar, você pode estar apoiando o nosso canal com valor a partir de 5 reais, que Deus colocou no seu coração, 5, 10, 15, 20, dentro das suas possibilidades, amém? Você estará nos ajudando a divulgar mais trabalhos, dando aulas, amém? E a Palavra de Deus. Muito bem, você que tá me acompanhando, eu sei que você abrisse na página 191, né? Nós paramos na página 192, mas eu vou começar, eu vou retornar ao último parágrafo da página 191, pra gente entender melhor, estamos falando sobre os sacrifícios, né? A natureza do sacrifício, vamos falar sobre a eficácia do sacrifício, né? Pra poder falar sobre expiação, estamos no tema geral, sobre expiação, mas falando sobre os sacrifícios também. Ok? Então, no página 191, lá embaixo, no último parágrafo, você que me acompanha no nosso livro, aqui ó, lá embaixo, pra gente entender o contexto. Diz aqui, Os sacrifícios mosaicos eram meios pelos quais os israelitas tendiam, ou melhor, rendiam ao seu Criador a primeira obrigação do homem a saber a adoração. Os sacrifícios eram oferecidos com o objetivo de alcançar comunhão com Deus e remover todos os obstáculos que impediam essa comunhão. Por exemplo, se o israelita pecasse, e dessa maneira perturbasse a relação entre ele e Deus, traria uma oferta pelo pecado, o sacrifício da expiação. Ou, se tivesse ofendido ao seu próximo, traria uma oferta pela culpa, o sacrifício de restituição, está lá em Levíticos, capítulo 6, verso 1 ao 7. Depois que estava em paz com Deus e com os homens, e desejava consagrar-se novamente, oferecia uma oferta queimada, que era o holocausto. Interessante que a raiz da palavra hebraica para holocausto, né, significa fumaça que sobe, né? Era uma oferta, um animal que era queimado ali, e a ideia da fumaça subindo era que algo que Deus estivesse recebendo, algo que sobe e que Deus recebe, né? Trazendo a ideia de que Deus recebeu aquele sacrifício, né? A oferta queimada. Aí tinha o sacrifício de adoração, está lá registrado em Levíticos, capítulo 1. Assim ficava pronto para desfrutar de uma feliz comunhão com Deus, que o perdoaram e o aceitaram. Portanto, ele apresentava uma oferta de paz, que era o sacrifício da comunhão, Levíticos, capítulo 3. O propósito desses sacrifícios cruentos, cumpre-se em Cristo, sacrifício perfeito. Aí veja bem, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente percebe todo esse sistema sacrificial, vários tipos de ofertas, não é uma oferta, se é o pecado contra alguém, era uma determinada oferta. Meus pecados eram contra Deus, era outro tipo de oferta. Eu queria adorar a Deus e ofereci o sacrifício de adoração. Eu desejava ter mais comigo com Deus. Havia vários tipos de ofertas. O sistema do sacerdócio Levítico ali apresentava todo esse tipo de meios, de veículos para que o homem pudesse ter comemão com Deus. Aí você, eu fico a pensar, quantas pessoas ali, quantos israelitas, eu digo todos, mas muitos deles, assim como hoje também, eram apenas religiosos. O fericinho ia até o templo, o sacerdote levava aqueles animais para serem oferecidos em sacrifício cruentos. Aqueles animais eram mortos, ofereciam aquilo para Deus. Então, eles saíram dali já com essa convicção de que, bem, já fiz a minha parte, já fiz a minha obrigação religiosa. Muitos saíram dali e viviam uma vida totalmente distante de Deus, com ódio no coração das pessoas. Eram perversos em relação a sua esposa, seus filhos, sua família. guardavam a mágoa no coração. Muitas pessoas dizem assim, né? A semelhança dos israelitas iam ao templo, ou vão ao templo ainda hoje, assistem um culto e elas têm aquela visão distorcida de que eu já cumpri a minha obrigação. E saem dos templos e vivem uma vida totalmente distante de Deus. É por isso que você vai ver no Antigo Testamento, alguns profetas declarando claramente que Deus rejeitava. Eu não aceito, rejeito os seus holocaustos, as suas festas. Por quê? Porque eles se importavam muito em cumprir a religião externa. Os israelitas estavam muito preocupados em cumprir com essa religião exterior, essa religião de aparência. Mas o coração estava distante de Deus. E Isaías vai clamar, vai dizer também, Jesus até repete isso nos seus evangelhos, né? Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Esse é o perigo, né? É o perigo de nos tornarmos religiosos, de acharmos que já cumprimos algum tipo de obrigação, indo ao culto, dando uma oferta financeira, que já cumpri a minha obrigação. E nós não temos a mínima preocupação em viver a fé, em nos relacionar com Cristo, de experimentar e vivenciar o perdão, a graça. É complicado. É claro que existe também no Antigo Testamento pessoas que desfrutavam de uma comunhão de intimidade com o Senhor, a despeito de todo esse sistema litúrgico, né? De culto, que era o próprio Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele não ficava dependendo de rituais, de sacrifícios, para buscar essa intimidade com o Senhor. Você vê ali, através de seus salmos, que ele era um homem de devoção, um homem de oração, um homem que buscava a Deus, né? Mas aqui, o propósito desse sacrifício excluente se cumpre-se em Cristo, o sacrifício perfeito. Sua morte é descrita como morte pelo pecado, como ato de tornar-se pecado. Segundo a Coríntia 5,21, Deus ofertou a alma de Cristo pela culpa do pecado. Essa é a tradução literal de Isaías 53,10. Ele pagou a dívida, que não podíamos pagar, como também apagou o passado, que não podíamos desfazer. Cristo é a nossa oferta queimada, o holocausto, porque sua morte é considerada um ato de perfeito oferecimento próprio. Ele é a nossa oferta de paz, porque ele mesmo descreveu sua morte como um meio para nos tornar participantes da vida divina, ter comunhão com ela. Ponto 3, eficácia do sacrifício. Pergunta, até que ponto os sacrifícios do Antigo Testamento foram eficazes? Asseguravam realmente perdão e pureza? Que benefícios eles asseguravam para o ofertante? Essas perguntas são realmente importantes, porque ao comparar e contrastar os sacrifícios levíticos com o sacrifício de Cristo, poderemos compreender melhor a eficácia e finalidade do último. Esse tema é tratado na Carta aos Hebreus. O escritor dirige-se a um grupo de cristãos hebreus, os quais, desanimados pela perseguição, são tentados a voltar ao judaísmo e aos sacrifícios do templo. As realidades nas quais eles criam são invisíveis, ao passo que o templo e seu ritual parecem tangíveis e reais. A fim de evitar que tomasse tal decisão, o escritor faz a comparação entre a Antiga e a Nova Alianças, mostrando que a Nova é perfeita e eterna, e, portanto, melhor que a Antiga, em perfeita e temporária. Então, Deus se revela através dos tempos, através de alianças, de pactos. E Deus fez um pacto com Noé, um pacto com Abraão, uma aliança com Abraão, mas a mais importante, e que vigorou até os dias de João Batista, é a aliança mosaica. Uma aliança importante, que nós, quando observamos o Antigo Testamento, o período dos juízes, dos reis, dos profetas, nós observamos ali que era a aliança, era o pacto vigente, ok? Mas era uma aliança perfeita? A lei de Moisés, ela tinha seus benefícios? Sim, mas ainda era imperfeita, mas era temporária. Porque até mesmo os próprios profetas, você vai ver em Ezequiel, em Jeremias, eles já vislumbravam que Deus iria estabelecer uma nova aliança no futuro. Veja, e é interessante que os líderes religiosos, ao verem Jesus o Messias, não conseguiram identificar Jesus, não conseguiram reconhecê-lo como cumprimento dessa nova aliança. Não conseguiram identificar em Jesus que ele estava cumprindo ali profecias nas quais dizia claramente que a aliança mosaica havia sido superada e que em Cristo Jesus havia uma nova aliança. Então, nessa nova aliança, a fé, tão somente em Cristo Jesus como Salvador, como Messias, na qual muitos judeus aceitaram essa fé em Jesus, mas principalmente ali nas províncias romanas, eles, ao aceitar essa fé, correm o risco de vida por causa da perseguição aos cristãos. Muitos, a epistola dos hebreus foi escrita por isso, para motivar e para não permitir que os judeus retornassem para o judaísmo. Estavam sofrendo muita perseguição por serem cristãos, estavam sendo tentados a voltar à velha religião de sacrifícios. Era um preço muito alto, que tinha que ser pago ali no início do cristianismo, pagar com a sua própria vida. Quantos estavam dispostos a verem seus filhos, suas mulheres, serem mortos dentro dos seus olhos por causa dessa nova fé. Então, muitos se acomodaram, muitos retrocederam e voltaram às práticas dos sacrifícios de animais do Antigo Testamento do sacerdócio do sistema de sacrifício levítico. Então, o que ocorre? Muitos deles, infelizmente, voltaram. Voltaram à prática da velha aliança. Ou seja, quando Paulo vai escrever aos gálatas, ele vai dizer que quem deseja, na nova aliança, praticar as obras da lei, simplesmente eles estão ignorando o sacrifício de Jesus. Aqueles que desejam praticar as obras da lei sabendo que há uma nova aliança em Cristo, diz Paulo que estão debaixo de maldição. Isso é forte. A epístola aos gálatas é uma epístola forte. Muito contundente os argumentos de Paulo ali para poder refutar que nós estamos vivendo a nova aliança e que nós não estamos mais debaixo da antiga. Perfeito? Então vamos lá, os sacrifícios do Antigo Testamento eram bons. Página 193, segundo parágrafo. Se não fossem, não teriam sido divinamente ordenados. Sim, eles eram bons pois cumpriam um determinado propósito incluído no plano divino. Isto é, atuavam como meio de graça para que aqueles do povo de Deus que haviam pecado contra ele pudessem voltar ao estado de graça, ser reconciliados com ele e desfrutar da comunhão com ele. quando o israelita havia fielmente cumprido as condições, então podia descansar sobre a promessa. O sacerdote fará propiciação pelo pecado do líder e este será perdoado. Levíticos 4, 26. Quando o israelita esclarecido trazia oferta, ele tinha consciência de duas coisas. A primeira, que o arrependimento em si não era suficiente. Era indispensável uma transação visível que indicasse a remoção do pecado. Mas, por outro lado, ele aprendia com os profetas que o ritual sem a correta disposição interna do coração também era mera formalidade sem valor. O que a gente falou agora há pouco. O ato do sacrifício deveria ser a expressão externa dos sacrifícios internos de louvor, oração, justiça e obediência. Sacrifícios do coração quebrantado e contrito. Então você vai ver em vários textos, você que está com o livro e você está acompanhando das referências em Salmos 26, Amós capítulo 5, Miqués capítulo 6, onde Deus diz que rejeitava sacrifício, sacrifício, não quero, o que ele deseja é um coração quebrantado. Então em muitos momentos, por conta dessa falsa religiosidade ou apenas expressão de uma religião externa sem haver mudança interna, em muitos momentos Deus, através dos profetas, vai rejeitar claramente os sacrifícios dessas pessoas. Então mesmo na Antiga Aliança, se percebe que para Deus o mais importante não é a externalidade da religião. Vou te dar um exemplo prático. Às vezes a pessoa é aquela pessoa que está presente em todos os cultos da igreja, quer se envolver em todos os trabalhos, o que é o normal para uma pessoa crente, convertida, transformada. Todavia, algumas pessoas, o fato de estar direto na igreja, no caso delas, não necessariamente significa que ela é uma pessoa transformada, que ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não, é uma religiosa, ela se acostumou, ela gosta de estar ali na igreja por causa dos amigos, para bater papo e tal, ela está acostumada com as pessoas. Tanto é que ela vai para a igreja, ouve, 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 está presente em todos os cultos, ouve, mas não coloca em prática o que ela ouve. Então, é uma pessoa vazia, estéreo, ou seja, ela acha que está cumprindo, está de boa, cumprindo todas as suas obrigações religiosas, mas mora aí o perigo, como disse anteriormente, que é uma pessoa que não se preocupa com a questão interior, apenas com o externo da religião. O Senhor detesta o sacrifício, detesta o sacrifício, oferta de sangue dos ímpios, mas a oração do justo agrada, declarou Salomão em Provérbios 15,8. Os escritores inspirados externaram claramente o fato de que as emoções ritualistas desacompanhadas de emoções de injustiça eram devoções inaceitadas. Ok? E também, o sacrifício único do Novo Testamento é o melhor. Embora reconhecessem a divina ordenação de sacrifício de animais, os israelitas esclarecidos certamente compreendiam que esses animais não podiam ser o meio perfeito de expiação. Número um, havia grande disparidade entre uma criatura irracional e irresponsável e o homem feito à imagem de Deus. Era evidente que o animal não constituía sacrifício inteligente e voluntário. Não havia nenhuma comunhão entre o ofertante e a vítima. Era evidente que o sacrifício do animal não podia comparar sem valor a alma humana nem se ser qualquer poder espiritual sobre o interior do ser humano. nada havia no sangue da criatura irracional que efetuasse a redenção espiritual da alma a qual somente seria possível pela oferta de uma vida humana perfeita. O escritor verdadeiramente inspirado externou o que certamente foi a conclusão a que chegaram muitos crentes do Antigo Testamento quando disse pois é impossível que o sangue de toros e bodes tire pecados. Isso é interessante, né? Foi necessário olha só um interessante foi necessário que Deus enviasse Jesus assumindo a forma humana e se oferecesse como sacrifício né? Como sacrifício único e definitivo para morrer pelos nossos pecados. Então houve um sacrifício humano Jesus homem Deus homem correto? E essa ideia olha só essa ideia bem antes de Jesus milhares de anos antes de Jesus já já percorria nas culturas idólatras e pagãs milhares de anos antes de Jesus vários povos pagãos várias culturas pagãs e idólatras entendiam claro, né? direcionada ali por demônios entendiam que somente o sacrifício de um ser humano poderia aplacar a ira dos deuses então em muitas culturas era comum normal para eles o sacrifício não somente de animais mas de gente e vou além até hoje claro que ser abafado isso não vai sair no fantástico né? fantástico não vai fazer matéria não vai ter matéria no Globo Report ninguém fala sobre isso mas até hoje muitas seitas satânicas fazem sacrifícios de seres humanos de crianças de pessoas adultas seitas satânicas fazem sacrifícios de meninas virgens moças derramam o sangue daquela pessoa ali e desaparecem com o corpo né? porque a entidade o demônio satanás pediu porque somente pode agradar aquela entidade aquele ser maligno o derramar de sangue de um ser humano olha então o próprio diabo satanás sabe da importância do derramar do sangue do sacrifício então as pessoas que servem a satanás alimentam a comunhão delas com satanás e seus demônios através de sacrifícios de sangue no mundo espiritual a bíblia não explica o porquê mas por alguma razão no mundo espiritual no mundo espiritual tá em sacrifícios né? de animais ou de pessoas alimentam os poderes ali de satanás e dos demônios em relação às pessoas que o servem e Deus também pela sua soberania determinou e entendeu que esse seria o meio pelo qual nós receberíamos total redenção e perdão através do sacrifício de um ser humano perfeito o próprio Cristo filho de Deus então isso é interessante notar porque até os demônios entendem isso até os espíritos malignos satanás e seus asseculas entendem que no mundo espiritual a importância de sacrifícios e de derramar sangue tanto é que você vai ver nas ruas nas encruzilhadas até hoje satanás exige que seus seguidores candombrecistas urbandistas façam sacrifícios de animais ali são chamados despachos nas encruzilhadas eles exigem os demônios exigem até hoje então eles são alimentados por esses tipos de ofertas de oferenda então note bem para que nós tenhamos a redenção foi necessário Deus também entendeu determinou que a maneira que encontraríamos a redenção e a expiação dos nossos pecados seria para por meio através do sacrifício de Jesus um homem perfeito sem pecado um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se oferecendo por nós isso é interessante outras coisas me veio aqui à mente também por exemplo a Bíblia vai dizer que Deus habita em meus louvores então você vê a importância do louvor quando nós estamos louvando a Deus Deus se manifesta a sua presença é manifesto no meio do seu povo porque os cânticos de adoração de louvor ao Senhor atraem a sua presença olha que interessante isso tem sentido no mundo espiritual se você que me assiste foi candombrecista umbandista sabe que lá nos terreiros de umbanda de candomblé eles tem os cânticos que eles chamam de pontos pontos de macumba que são cânticos de invocação olha só então eles tem cânticos de invocação e eles precisam cantar aquelas canções para que as entidades manifestem não incorporem ali os seus servos olha só então até mesmo no mundo espiritual eles entendem que o louvor no caso o louvor é satanás são cânticos de invocação que atraem a presença no caso ali do maligno e você vê que muitos cristãos tem dificuldade eu já ouvi da boca de um determinado cristão que certa vez eu dou no aula eu gosto muito do estudo bíblico mas o momento do louvor é o momento da adoração que você busca a presença do Senhor se enche da presença e começa a louvar a Deus ali não gosto mas como é que é isso se no mundo espiritual foi assim que Deus determina eu atraio a presença de Deus para a minha vida a partir do Deus ele se manifesta ele habita em meus louvores através dos meus cânticos um coração rendida ao Senhor certo então o meu cântico a Deus o meu louvor a Deus é fruto de um coração rendido então isso atrai a sua presença isso me faz encher você que é pentecostal sabe por exemplo eu fui basado no Espírito Santo com evidência em falar em línguas com 16 anos de idade tive essa experiência pentecostal que é linda né agora muitos não acreditem mas é um fato não adianta tentar dizer que não quem teve a experiência teve o cara pode dizer ali mostrar vários argumentos não existe hoje mas eu tive a experiência vai querer negar isso vai dizer que não então eu tive a experiência do batismo no Espírito Santo com 16 anos de idade e o momento que eu fui basado no Espírito Santo foi o momento do ápice do louvor cantávamos uma música antiga do Sérgio Lopes o sangue de Cristo liberta de todo pecado meu coração estava aberto ali naquele momento o louvor foi o momento que eu recebi a infusão do Espírito Santo foi uma coisa tremenda certo então me vem a memória essa questão da importância do sacrifício do louvor mas assim quando muito os sacrifícios eram apenas meios temporários e imperfeitos de cobrir o pecado até que viesse uma redenção mais perfeita a lei levou o povo à convicção dos pecados Romanos 3.20 e os sacrifícios tornavam inoperantes esses pecados de forma que não pudessem provocar a ira divina ponto 2 os sacrifícios de animais são descritos como ordenanças exteriores isto é ritos que removiam as contaminações do corpo e expiavam atos externos do pecado Hebreus 9.10 mas que em si mesmos não possuíam nenhuma virtude espiritual o sangue de bodes e toros santificam de forma que se tornam exteriormente puros Hebreus 9.13 isto é fizeram expiação pelas contaminações que excluíam um israelita da comunhão na congregação de Israel por exemplo se a pessoa se contaminasse fisicamente seria considerada impura e cortada da congregação de Israel até que se purificasse e oferecesse sacrifícios Levítico 5.1 a 6 ou se lesasse materialmente seu próximo estaria sob a condenação até que trouxesse uma oferta pelo pecado no primeiro caso o sacrifício purificava a contaminação exterior mas não limpava a alma no segundo o sacrifício fazia expiação pelo ato externo mas não mudava o coração Davi reconheceu que estava preso por uma depravação da qual os sacrifícios de animais não podiam libertar e orou a Deus pedindo a renovação espiritual que os sacrifícios não podiam proporcionar naquela oração do Salmo 51 crie em mim um coração puro me renova o espírito da palavra ponto 3 a repetição do sacrifício de animais denuncia a sua imperfeição eles não podiam aperfeiçoar o adorador Hebreus 10 versículo 1 e 2 vai dizer isso isto é não podiam dar-lhes uma posição ou relação perfeita com Deus sobre a qual pudesse edificar a estrutura de seu caráter e não podia experimentar uma vez por todas uma transformação espiritual que seria o início de uma nova vida então uma das características do sacrifício levítico é que o sacrifício tinha que ser diário de manhã e de tarde os sacerdotes ofereciam o sacrifício para o povo na páscoa tinha o cordeiro que era oferecido por toda a nação enfim os sacrifícios não podiam cessar e é interessante falar um detalhe é muita gente que fala assim ah meu filho é levita já viu já a gente vê isso muitos meios pentecostais ah eu sou levita da casa do senhor o que ele quer dizer ou que ele é cantor ou que ele é músico só que o levita não somente cantava e tocava no templo o levita fazia também o serviço sujo então você imagina no templo fazia-se sacrifício de animais diários quanto sangue quanta nojeira quanta sujeira não havia sistema de esgoto na época imagina aquele clima quente da palestina próximo ao deserto da judéia as moscas deviam dominar plenamente ali então era um lugar um ambiente que deveria ser feita limpeza diária por causa do sangue dos bichos dos sacrifícios então era um muita nojeira se eles não trabalhassem cuidando limpando o tempo todo ali né o ambiente de sacrifícios o altar o lugar se tornava um lugar realmente insuportável para se aproximar então tem gente que fala muito orgulho eu sou levita só na questão de de cantar só pensando que os levitas só cantavam mas o levita metia uma mão e limpavam ralavam pra caramba na casa de Deus trabalhando tirando toda a sujeira fazia o serviço sujo aí o cara quer tocar quer cantar eu sou levita mas não mete a mão para fazer nada na casa de Deus só uma reflexão pois bem quatro os sacrifícios de animais eram oferecidos por sacerdotes imperfeitos a imperfeição de seu ministério era indicada pelo fato de que não podiam entrar a qualquer hora no santo dos santos e portanto não podiam conduzir o adorador diretamente à presença divina dessa forma o espírito santo estava mostrando que ainda que não havia sido manifestado o caminho para o santo dos santos enquanto permanecia o primeiro tabernáculo o sacerdote não dispunha de nenhum sacrifício pelo qual pudesse conduzir o povo uma experiência espiritual com Deus e assim tornar a consciência do adorador perfeitamente limpa o israelita espiritual ao ser interpelado a respeito de suas esperanças de redenção diria à luz do mesmo discernimento que o fez perceber a imperfeição do sacrifício de animais que a solução definitiva era guardada no futuro e que a perfeita redenção estava de alguma maneira ligada à ordem perfeita que se inauguraria com a vida do Messias em verdade essa revelação foi concedida a Jeremias como nós estávamos falando os próprios profetas e o próprio israelita piedoso ele percebia que o sistema de sacrifícios levíticos essa aliança mosaica era uma aliança imperfeita temporal eles sabiam que eles percebiam espiritualmente que haveria de Deus estabelecer uma nova aliança perfeita através do Messias então você vai ver isso lá no Evangelho de Lucas lá no seu começo quando o nome dele Simeão Simeão ele no templo contempla o menino Jesus bebê e ele tem o entendimento do que aquela criança é o Messias e ele vai dizer Senhor agora despede o teu servo em paz em outras palavras agora o Senhor pode me levar já estou velho eu posso morrer porque meus olhos já viram a esperança de Israel bacana né ou seja era mais um piedoso que percebia que aquele sistema de sacrifício de animais era imperfeito e temporário e que Jesus o Messias viria a estabelecer uma nova aliança perfeita e eterna então ficamos por aqui com mais essa aula Deus te abençoe e até a próxima e até a próxima Vamos lá.